E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, negócio é o seguinte. Temos aqui, praticamente, um novo carro no canal, que é a Porsche Panamera. Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu comprei a Porsche Panamera já tem um tempo. Eu tô com ela há um pouco mais de um ano. E a Porsche, eu comprei ela. Ela veio na cor original, a cor preta. Eu usei um bom tempo na cor preta. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã, assim, da cor preta em carros. Eu sempre gostei de cores, assim, vivas. Tipo vermelho, que é uma cor que eu gosto muito. Amarelo, azul, verde, roxo, qualquer cor viva. Eu sempre gostei de carro com uma cor, assim, mais viva. E eu mudei a cor da Porsche Panamera. Esses tempos atrás, eu deixei ela na cor Nardo Grey, que é um cinza. Tem até que fazer um esforço pra falar, assim, com a boca. Nardo Grey. Nardo Grey ficou bem bonito. E depois da cor cinza, o Nardo Grey, eu acabei voltando ela pra cor original. Só que, mano, eu não consegui ficar muito tempo com a cor original. Eu já quis logo mudar de novo. E eu mudei, rapaziada. A Porsche Panamera tá de cara nova. Eu vou mostrar aqui pra vocês, em todos os detalhes. Só que antes, eu acho que é assim. A Panamera merece um clipezinho desses detalhes. Merece uma musiquinha, com aqueles takes, assim, a coisa mais linda do mundo, sabe? Só que antes, é claro, esse clipezinho merece o seu like. Então, deixa um like aqui no vídeo, rapaziada. Deixando o like, vocês ajudam a gente bastante. E apoia o canal, ajuda a gente a trazer mais vídeos, entrega pra mais gente. Vocês estão ligados? O like é muito importante. Então, ó, conto com a ajudinha de vocês aí. Agora, moleque, eu vou fazer o seguinte. O carro tá aqui na minha frente. Só vou dar uma palinha. Só uma palinha. Ó, só uma palinha. E vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui, ó, pra gente mostrar pra vocês. Vocês vão ver como que o negócio ficou fera. E, rapaziada, vamos que vamos, né? Ó, só bora. A Porscheira tá de cara nova, rapaziada. Então, vamos que vamos. Vai comigo. Vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o brilho desse negócio, mano. Você é louco, mano. O que esse bicho tá fazendo aqui, mano? Saia daqui, rapaz. Ó, nossa senhora, hein, rapaziada. Você é louco, o carro, mano. Ficou fera, hein, mano. Ficou fera o negócio, mano. Tipo, eu achei animal, rapaziada. Eu não esperava que a Panameira ia ficar tão braba com essa cor, rapaziada. Né? Esse envelopamento aqui ficou muito louco, mano. Muito louco mesmo. Ó, detalhe. Até a chave, rapaziada. Olha a chave dela, mano. O jeito que ficou. Envelopou a chave. É, ela tá no verdinho, ó. Você é louco. Sem palavras, mano. Sem palavras. O negócio eu vou falar pra vocês. Tá chamando muito atenção. Mano, muita atenção. Eu não levei a câmera na viagem, né, que eu fiz pra Balneário Camboriú no último final de semana. Mas eu devia ter levado. Porque eu andando lá na praia, vocês têm que ver o jeito que chamava atenção. Não tinha quem não olhava pro carro, mano. Não tinha quem não olhava. Tipo, além de roubar a cena, roubou o filme inteiro. Agora, o negócio é o quê? É a gente causar aqui na minha cidade, aqui em Londrina. Vocês vão ver os vídeos que eu for fazendo aí. Eu tenho certeza que o negócio vai chamar muito atenção. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa cor aí na Porsche Panamera. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho aí no comentário de vocês. Eu sei que, mano, o negócio ficou animal. Na minha opinião, ficou animal. Não tem nem o que falar, mano. Tipo, agora sim tá com a cara de uma Porsche de verdade. A cor preta é muito bonita. É legal, né? Combina com as rodas pretonas assim. Mas, mano, essa cor viva, esse verde, eu acho que tipo assim, que, mano, faz toda a diferença. Pornou muito com os detalhes do carro, né? Tipo, o teto dela que é preto, o retrovisor. Ó, os farol dela é meio escuro já. Além do carro ainda tá berrando muito, né? Por causa das modificações que eu fiz no escape. Downpipe, midpipe, remap. Mano, o negócio ficou animal. E agora nessa cor, sem palavras, rapaziada. Sem palavras mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ir num rolê aqui com esse carro aqui agora, né? Porque ele verdão desse jeito merece aquela causadinha. Então, vamos sair daqui. Agora que eu mostrei o carro pra vocês. Vocês já deixou o like no vídeo. Eu tô confiando que vocês deixou o like. E vamos dar aquele rolê causar de Porsche Panameira verde. A nova Porsche aqui do canal. Rapaziada, vamos que vamos. Ó o ronco, rapaziada. O negócio tá animal, hein, tio? Ah, moleque, verdão. Mano, vai causar demais, rapaziada. Vocês não têm noção do jeito que foi. O balneário Camboriú com o carro desse jeito, mano. Tipo, todo mundo olhava, tirava foto, sabe? O negócio, tipo, mano, chamou muito a atenção. E eu vou falar pra vocês. Fiquei bem feliz com o carro dessa cor. Bem empolgado. Eu acho que assim, mano. Vai fazer história aqui no canal, hein, verdão, hein, rapaziada. Vai fazer história aqui no canal, mano. Vai fazer história, mano. Porque na hora que saiu na rua, mano, senti na hora, assim. Sabe, você sente a vibe, mano. O negócio ficou animal, né? Tipo, de cara, várias pessoas elogiando. Logo já brotou invejoso. Teve um cara que xingou. Falou assim, mano, mãe, que bosta de correr. Falei, mano, o bagulho ficou bom, velho. O bagulho tá animal. Porque se tem gente já se doendo, né? Sem nem me conhecer o cara mandar um insulto desse, mano. É porque o bagulho tá cabuloso, mano. Tá chamando atenção pra caramba. Ó. Segura. Será que vai causar, mano? Vai causar muito, rapaziada. Vai causar muito. Tô pensando aqui já, fazendo um Uber, do jeito que tá aqui. Fazendo um teste desse interesseiro. Mano, vai ser do caramba, rapaziada. Vai ser um bagulho assim, louco, mano. Bagulho louco, louco mesmo. Louco, louco, louco mesmo, mano. Assim que, ó. Agora, vamos voltar pra casa, né? Eu acho que vai começar a chover. Não sei se vocês notaram aí, mas começou a dar uns pinquinhos, né? Só molhar, fica aquele bagulho louco. Então, tipo, vamos voltar pra casa. E assim, deixa o likeão aí. Se inscreve aqui no canal. Se por aí, essa esticadinha, ó. Ó. Essa vai merecer. Deixa o like, hein, mano. Deixa o like, mano. Ah. O negócio ficou do caramba, mano. Ficou do caramba, rapaziada. Você é louco, mano. Verdona, berrando, pipocando, estralando a Porsche Patameira 021 aqui no canal, hein? Vamos que vamos. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. E fui.